Boa noite, Helder. Boa noite pra você que acompanha a programação da TV Meio. Olha, a gente tá aqui em um dos quartéis aqui da Polícia Militar do Piauí. Aqui ao meu lado o Coronel Jacques Galvão, chefe do Departamento de Operações da Polícia Militar do Piauí. E olha, a gente tá aí há pouco mais de 12 horas do início da apertura das urnas das eleições municipais de 2024. E aqui no Piauí todo um esquema de segurança foi montado em uma ação integrada entre a Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, PRF. Um conjunto de agentes da segurança pública pra tentar trazer essa sensação de segurança e de paz para os eleitores no Piauí, que acontece durante todo o dia de amanhã, que é o domingo. Agora, Coronel, boa noite. Qual é o esquema de segurança? A gente viu aí que vários policiais, não só militares, mas civis da Polícia Federal, foram escalados pra manter essa sensação de segurança pro eleitor, manter a paz também, que é muito importante. Como é que isso vai acontecer de fato amanhã? Como você disse, nós fizemos todo um planejamento e contamos aí com essa integração dessas forças de segurança. Inclusive o Exército vai estar no nosso Estado também reforçando alguns locais. Mas a Polícia Militar está trabalhando aí com o envolvimento de mais de 6.500 homens. São 3.502 locais de votação. Só da capital e algumas grandes cidades nós estamos colocando mais de 2.000 policiais que estão indo reforçar algumas áreas que a gente entende que recebem o maior número de eleitor, há um fluxo maior de pessoas. Então nós fizemos todo um planejamento pra que os 224 municípios do Piauí tenham total segurança e que o eleitor possa exercer o seu direito democrático de votar fazendo as suas escolhas, mas que a gente possa garantir tanto a segurança das urnas como dos locais de votação, como das vias, como das cidades que estão recebendo esses reforços aí. Então, como eu disse, nós fizemos um planejamento. Esse planejamento já está em execução. Desde a semana passada já temos vários policiais em cidades. Na quinta-feira mandamos a maior parte da tropa. E amanhã, com certeza, teremos aí um pleito 2024 no Piauí, como vem sendo sempre pacífico. Agora, Coronel, junto com a Polícia Militar, como a gente já havia falado aqui, existem outras corporações que estão envolvidas numa ação integrada. Qual a importância desse papel, dessa união entre essas corporações para tentar cumprir essa missão de manter a paz durante as eleições aqui no Estado? Como você disse, nós temos aqui Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, as guardas municipais também estão nos ajudando. O Corpo de Bombeiros também tem policiais envolvidos nessas operações. É muito importante essa integração. Amanhã mesmo nós vamos estar com dois centros de controle e comando aqui no QCG, onde teremos todas as forças reunidas para tentar dar uma resposta caso haja algum problema, alguma situação mais emergente. A gente vai estar pronto ali para fazer essa resposta. Mas, como eu disse, estamos preparados. Todos os policiais já estão nos seus locais. Então, nós esperamos amanhã finalizar esse pleito com o máximo de tranquilidade e segurança, porque a sociedade merece. Agora, Helder, uma coisa importante de se falar é sobre a lei seca. A gente está no sábado, existe uma legislação que foi publicada na semana passada, na sexta-feira da semana passada, né, Coronel? E como é que isso se aplica aqui em Teresina? A gente sabe que algumas cidades vão funcionar de uma maneira diferente aqui no Estado. Nós temos aí três portarias. Uma que contempla a cidade de Teresina, onde os bares, restaurantes, locais que vendem bebida alcoólica estão proibidos de comercializar, de vender, ou o cidadão de comprar, a partir da meia-noite até as 18 horas do domingo. A exemplo de Teresina, Parnaíba também obedece os mesmos horários. Os demais municípios do Piauí, a portaria já fala em 18 horas do sábado até 18 horas do domingo. Então, a gente vai ter essa fiscalização, a gente vai pedir, mas nós sabemos que o nosso povo é um povo ordeiro, é um povo que cumpre a legislação, que respeita as leis, mas nós estaremos nas ruas vigilantes, procurando evitar que o cidadão venda ou compre bebida alcoólica e respeite a portaria, para que amanhã nós tenhamos um pleito limpo, um pleito com as pessoas conscientes do seu dever democrático de fazer a sua escolha na hora do voto. Olha, isso aí. Então, o recado do Coronel Jacques Galvão, para as pessoas respeitarem a lei seca, a gente já passa a valer, então, em muitos municípios aí do Estado do Piauí, essa legislação já... agora já são quase sete horas, né? Por volta de sete horas. Então, em alguns municípios já passa a valer essa legislação e as pessoas têm que respeitar essa lei até amanhã, às 18 horas de amanhã. Viu, Helder? Volto com você no estúdio. Meu amigo Felipe Guedes, obrigado pelas informações. Estenda os nossos cumprimentos aos nossos brilhantes policiais militares, a nossa...